Serra Alô, Serria! Mostra a teu chão, Império Serrano! Estamos a bom! Pega eles, Império Serrano! Lá, 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 lá! Confio na lança do Santo Guerreiro Sou eu, Império, meu amor é verdadeiro Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Confio na lança do Santo Guerreiro Sou eu, Império, meu amor é verdadeiro Luziu! Luziu a luz de Mestre Cangueia Lutei direto às cordas à inspiração Sou filho do fundo do nosso quintal Sou fruto! Sou fruto que brota da camarineira Meu bloco é cacique, malandreando nesse carnaval No chino! No chino da mangueira que seduz Magia de Oiá e verde e branco Na roda de jogo, no sambo, na gira Marlando que sou, não vou vacilar Lugares que falam comigo Partida! 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 Eu tô no tambor Papel é minha raiz! Eu tô na festa da massa Como bom aprendiz Serrinha que me faz feliz Serrinha que me faz feliz Ivone Lara, se eu cantar, se faz presente em mim Como uma aquarela em poesia Da nossa gente Estrevo pelo meu lugar Nessa saudade que me faz sonhar Ao som do meu banjo Perfeito sambista Artista do povo Papel da avenida Caô meu pai, caô! Eu sou Arlindo Paniché Xangô! Caô! Caô! Caô meu pai, caô! Eu sou Arlindo Paniché Xangô! Lá, 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 lá Uh, ô, å O violão lança Do saco guerreiro Sou império Meu amor é verdadeiro Lá, 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 lá enlightenment Uh, ô, oh É pecada divina Na lança do saco guerreiro Sou império Meu amor é verdadeiro Luziu a luz Mestre Candeia, mudei de lado as cordas, a inspiração Sou filho do fruto do nosso quintal, sou fruto que brota da tarma lineira Meu bloco é cacico, malandreando nesse carnaval Abençam, Mestre Baiana, filho da bandeira que cê pôs Magia, magia de oia e verde e branco Na roda de jogo, samba ou na gira, balando que sou eu não vou vacilar Lugares que falam ruim, batido a danção do tambor Paveira é minha raiz em todo Na festa da massa, como um pobre em mim Serrinha que me faz feliz Serrinha que me faz feliz E vou lhe lara se eu cantar se faz presente em mim Como uma aquarela em poesia da nossa gente Escrevo pelo meu lugar Essa saudade que me faz sonhar Ao som do meu banjo Perfeito sambista Artista do povo Vou pela banhida Caô, meu pai, caô Eu sou a Lido Paniché, xangô Caô, meu pai, caô Eu sou a Lido Paniché, xangô Lá, 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 lá Confio na lança do santo guerreiro Sou eu, império, meu amor é verdadeiro Eu sou a Lido Paniché, xangô Confio na lança do santo guerreiro Sou eu, império, meu amor é verdadeiro Alô, santo guerreiro Daí o que você queria Nosso querido presidente O que você que é? Eu sou o Nido Paniché Acékate nolle Eu sou o Nido Paniché Coro mais